A próxima é só zero A próxima é só zero Epa! A próxima é só no coração É sempre passar só O que é que eu sou? 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 Música Música Ai meu Deus Seu irmão nos pão, o mundo entre você, ele vem e você é seu carinho, eu sou meu amor, com a sua irmã, a sua irmã, o cara tem. Se eu for maior, com a sua irmã, com a sua irmã, com a sua irmã, com a sua irmã, o child, se eu for maior, com a sua irmã, o cara tem, por�. Música 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 Música